A sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, em Cuiabá, foi invadida hoje pelos índios da tribo Enauê. Eles mantiveram funcionários sob cárcere privado. A repórter Fernanda Fernandes tem mais informações. Segundo os funcionários da unidade, cerca de 30 indígenas da tribo Enauene chegaram logo no início da manhã, rendendo os vigilantes. Em seguida, teriam recolhido as chaves dos portões e portas que dão acesso à área externa e trancado os colaboradores nas salas. Os índios que vivem em uma aldeia no município de Brasnorte estariam reivindicando um barco a motor como este, para ser utilizado nos serviços de atendimento médico da região. Este motorista, que presenciou a cena, conseguiu escapar do cárcere e conta o que viu. Pulei o muro e saí por lá de fora. Mas em momento nenhum não foi ameaçado. Eles estão querendo estar reivindicando um barco desses dois que estão aí, que estão sem documento e não podem ser liberados. Enquanto não tiver documento, não podem ser liberados. Mas para eles não entendem isso. O nosso sistema, para eles, tem que ser o sistema deles. Esses barcos aí não é para lá. Eles querem um desses aí. Esses barcos são para a região aqui do Pantanal, que já está aprontando a documentação. É isso que a gente sabe, né? De acordo com os trabalhadores, a coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena, cuja sede fica localizada no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, estava tentando negociar com os índios. E até o final da manhã, nenhum representante do governo federal tinha aparecido para intermediar. E aí E aí E aí